Presidente do Parlamento Nacional, o líder nacional de Sira, Atuhamutu, luta para o desenvolvimento nacional. Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Leihateten, comemoração da consulta popular Tinagné, precisa o líder nacional de Sira Atuhamutu Kona, que luta para o processo de construção do Estado. Em Haktuir, 30 de agosto, no dar momento importante para o povo, onde determina o Timor-Leste de Independência. O líder órgão soberano da Rua Gnemos, parabeniza a Falintil Força Defesa Timor-Leste. Nebe se comemora a existência Falintil, mas Dala Hatnulu recensia. Fernanda Leih aprecia o Serviço Força Armada Sira Nian, no uso do serviço do profissional Liután, onde garante estabilidade na soberania nacional. Parabéns para a FFDTL, para a idade de Nebe que aumenta a Tinang-Ida-Ida e ao ver que a Sira a idade de Nebe aumenta a Sira profissional e a Sira na área. Eu espero que a Sira mantenha o ritmo, estamos nessa luta para a nação e precisa de profissionalismo. Enquanto comemoração, loram consulta popular Badala Rua Nuluras, em Líbane. Se participa, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, ex-chefe UNAMED, Ian Martin, no Bainaca Importante, Sira Seluc. João Aníbal Agostinho, Nenobá, RTTL.